Discovery, Discovery Channel, vejam o guepardo, o guepardo está olhando para a sua vítima, a zebrinha, inocente, pura e besta que está ali à frente, vejam, a zebrinha está tomando água, o guepardo, ele se aproxima, e vai o guepardo, e sai o guepardo, velho bem louco, e a zebrinha pula dentro da água e foge do guepardo, o que acontece com esse guepardo? Ei, Roberto, o pobre guepardo, ele ficará, né, fodido da cabeça, porque ele correu para burro, a zebrinha, pulou a cerca, e esse guepardo só vai conseguir caçar amanhã, e ele vai dormir com fome, por quê? Porque ele perde todo o glicogênio dele, ele perde ATP pra caramba, entendeu? Que é a reserva de energia do mundo.